Gente, hoje nós estamos no bairro do Cibratel 2, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, e eu vou mostrar para vocês um terrenasso com uma casa, com dois dormitórios, com piscina, com um jardim incrível, que eu gostei demais, eu acredito que também você vai gostar. Olha gente, que terrenasso, são 475 metros quadrados de terreno. Aqui na frente, gente, na verdade, o proprietário fez aqui um lugarzinho para guardar as coisas, um depósito aqui de material. Então, nós estamos aqui de um lado da rua, e eu vou mostrar para vocês agora o tamanho do terreno. Vou te mostrar aqui o que temos aqui nessa casa, os cômodos, os dormitórios, temos banheiro, dois dormitórios. É uma construção legal, que dá para você adaptar, porque realmente vale a pena pelo terreno, são 475 metros quadrados, e o que tem aqui dá para você adaptar e fazer uma casa bem bacana, gente. Olha daqui, olha a distância, é bem grande mesmo, você pode construir bastante coisa aqui se você quiser. Tem uma piscina aqui, bem bacana. Aqui a gente tem uma casa, gente, olha só, aqui temos uma casa com dois dormitórios e um banheiro. Olha só, aqui tem um dormitório, dá uma olhada. Um dormitório grande. Não tem cozinha aqui, gente, nem sala, porque é que eram dois terrenos, e o proprietário construiu um pouco em um terreno e um pouco no outro. Mas quem comprar essa casa vai ter como construção esses dois dormitórios e esse banheiro. Aí vai ter que construir uma cozinha. Aliás, tem aqui atrás uma parte que é praticamente uma cozinha grande. Eu vou mostrar para vocês em detalhes, gente. 475 metros quadrados de terreno. É bem grande mesmo. É grandão. Tem essa parte aqui ainda dos fundos, gente, que é bem legal também. Olha só, tudo arborizado, tudo aqui com plantas. Bem legal, bem bacana mesmo. Deixa eu mostrar desse lado aqui. Então temos esses dois dormitórios com o banheiro nessa casa à esquerda, a piscina, terrenasso lá na frente, tá bom? E aqui atrás ainda tem essa cobertura, que é bem legal. Uma cobertura bem grande. Olha só, aqui você pode construir uma cozinha, fazer uma churrasqueira aqui, fazer um espaço gourmet. Tem bastante opções. Esse portão, ele dá acesso à casa da frente, porque é um dono só. Mas eles estão vendendo separado. Vai fechar ali, vendendo desse lado aqui. Então fecha ali e você fica com essa parte todinha aqui. 4, 7, 5 metros quadrados de terreno. É bem grande mesmo. E é bastante interessante para quem gosta de espaço, para quem gosta de terreno. Gente, sabe por quanto? É muito barato. Porque estamos aqui a uns 500 metros do mar, aproximadamente. Estamos próximos do centro, próximo da Avenida Sorocabana. É um lugar bem legal onde passa ônibus, tem feira livre, tem delegacia. Tem tudo que você precisa aqui nesse bairro bem próximo. Temos o Belas Artes, que tem banco, tem casa lotérica, tem de tudo aqui, gente. Apenas R$ 299 mil por 475 metros quadrados. Gente, R$ 299, tá de graça. Eu posso dizer isso porque são um terreno bem grande, praticamente quase dois lotes. São 475 metros quadrados de terreno. Então vale a pena. Se você gostou, se esse imóvel se encaixa no seu perfil, então pega o seu telefone e me liga agora. Meu WhatsApp é 139-811-2231. Me liga e marca comigo. Vem conhecer esse imóvel pessoalmente. Tenho certeza que você não vai perder o seu tempo. Muito pelo contrário, você vai comprar esse imóvel porque esse imóvel realmente é um imóvel espetacular. Um imóvel muito grande, um terreno bem interessante. Uma área grande, enorme, que dá para você aproveitar do jeito que você pretende. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.